Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender esse lacinho bem simples, super fácil de fazer, espero muito que vocês gostem. Não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Eu vou usar, esqueci, tule, pedacinho aqui de tule. Eu cortei um pedaço com vinte e quatro centímetros, vinte e quatro, por trinta e dois. Bom, essa parte aqui de vinte e quatro é a que eu vou estar dobrando assim, ó, na hora eu falo pra vocês. Vou usar também um isqueiro, uma tesoura, fita número dois, cola quente, linha e agulha. Vou usar fita de veludo, essa fita de veludo, ela é a número nove, e é só isso mesmo que eu vou estar usando. Então, vamos dobrar aqui. Ó, eu fiz uma dobrinha. Vou colocar aqui, ó. Ó, vem aqui, ó, dobro pra cá. Vou vir mais uma vez pra aqui, ó. Trazer aqui. Ó, dobrei mais uma vez. Agora, eu vou vir dobrar no meio. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou achar o meio. Olha, eu vou colocar um bico de pato aqui no meio. Ó, vou colocar um bico de pato só pra mim achar o meio. E vou trazer essa parte pra aqui, ó. No meio. E essa outra... Pra aqui. Coloco por cima. Tiro o bico de pato. E agora, eu vou... Fazer isso aqui. Vou pegar agora aqui, ó. Eu já vou falar o tamanho... É... Da fita de veludo que eu vou estar usando. Eu vou vir assim, ó. Vou pegar aqui, ó. Aqui onde está o meio, ó. Ó, dobrinha aqui no meio. E aqui nesse lado. Vou fazer isso aqui, ó. Tiro o bico de pato. E vou fazer assim, ó. Ó. Faço essas dobrinhas aqui. Ó, estou segurando aqui. Vou vir com a agulha. Trazer minha agulha aqui. E vou enrolar aqui, ó. Agora, eu vou fazer aqui o arremate. Mais uma vez. Vou cortar essa linha. Vou pegar agora... Esse aqui já está pronto. Agora, eu vou pegar, ó. A fita de veludo. Pronto. Eu cortei um pedacinho aqui de 19 centímetros. Vou marcar aqui o meio. Sei lá, aqui. Vou marcar o meio. Ó, vou marcar aqui. Juntar aqui as pontinhas, ó. Marquei. Aí, eu vou trazer pra aqui. Ó, passando só um pouquinho. De um lado e do outro. E aqui também. Passando só um pouquinho, ó. E agora, eu vou alinhavar. Fazer só... Três pontos aqui, bem grande. Não. Desse lado. Vou fazer desse lado aqui, porque eu quero essa parte mais bonitinha pra cima. Então, eu vou vir aqui. E olha, na outra pontinha, ó. Agora, eu venho enrolar aqui com a linha. Pena que eu não peguei a minha linha branca, né? Tô fazendo com a linha verde. Mas... Vai dar tudo certo. Cortar aqui. Vou pegar... Um pouquinho de cola, ó. Pega o lacinho. Pega aqui a fita número dois. E vou começar aqui na parte de trás, ó. Vou finalizar também aqui... Na parte de trás, ó. Agora, eu vou ajeitar aqui. A fita de veludo, ela é um pouquinho, assim, meio durinha, ó. Então, deixa o lacinho, assim, bem bonitinho. Então, é isso, ó. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Um beijão a todos. E até a próxima aula. Esse aqui é um lacinho pra iniciante, porque ele é um lacinho bem simplesinho. E aí, ó.